E aí Obrigado 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 Permisso então aqui Com essa lideira Valeu, bom jogo, Grisada Boa sorte Tá aí o zagueiro Índio A postura do Internacional administrar E tá assim Uau, uau, uau Nossa, mas banhia Que banhida, hein Faz au au, bolival Au 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 É, au au O que que eu vou falar? Olha a Juca Au au Juqueta Fala Juqueta Bora Pregamos o olho inteiro Eu sou o Juizou O Juizou Al respecto Apreła Juizou No 3 2 Face Dói Nó Li jut A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.